Feche os seus olhos. Eu te peço agora que você seja sincero com você. Responda para você, quanto tempo você passou louvando a Jesus nessa manhã? Não vale o tempo que nós cantamos aqui como igreja. Não vale o tempo que você orou pedindo a Ele que te abençoasse. Só ler uma passagem bíblica também, só ter lido uma passagem bíblica também, isso não conta. O que eu estou te perguntando é, quanto tempo você passou olhando para Ele e dizendo-lhe como Ele é maravilhoso? Às vezes nós esquecemos, mas nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Deixe essa verdade penetrar bem fundo em você agora. Jesus foi torturado naquela cruz para aplacar a ira de Deus contra mim, contra você. Essa verdade não mexe com você, não te abala interiormente? Você está agora reconciliado com Deus e foi adotado como seu filho. Como podemos passar um dia sem louvá-lo por isso? Pense na criação relatada em Gênesis. Aliás, pense no Criador. No poder que Ele tem de criar tudo apenas com a sua palavra. Haja. Pense nas coisas e lugares maravilhosos que você conhece. Pense no quão poderoso esse Deus é. E se lembre de uma coisa. Esse Deus agora habita em você. Não se limite apenas em concordar com essa declaração. Maravilhe-se com ela. Esse Deus poderoso nesse momento habita em você. Pare tudo e qualquer coisa e adore-o. Você está respirando agora porque Deus está lhe dando fôlego. Quer saber de uma coisa? Use a próxima respiração para a finalidade que é que se destina. Bendiga ao Senhor. Como o salmista diz, todo fôlego que há em mim, bendiga ao Senhor. Não há nada que você precise fazer hoje que seja mais importante do que adorá-lo. Nós somos parte de uma história de amor escandalosa. Uma história de amor escandalosa. Ninguém nunca demonstrou e nem demonstrará amor por você como Jesus fez. E o que eu achei para poder tentar explicar isso é um amor escandaloso, uma forma de amar escandalosa. Então eu quero te dizer, querido, enche o seu coração de adoração nesse momento. Olhe para ele. Contemple-o. Enche o seu coração de adoração. Mantenha o seu coração cheio nessa hora. Adore. Dê uma ordem para você mesmo. Diga tudo o que há em mim. Louve ao Senhor. Tudo o que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Tudo o que há em mim. Se renda a ele. Tudo o que há em mim. Reconheça. A sua soberania. Tudo o que há em mim. Reconheça quem ele é. Todas as partes do meu corpo nessa hora. Adore. Ao único que é digno de ser adorado. Ao único que é maravilhoso. Aquele Deus tão poderoso que foi capaz de criar tudo somente com a palavra. Aquele verbo que estava presente naquele dia. Aquele espírito que pairava sobre aquele lugar. Ele agora habita em mim e em você. E eu te adoro por isso, Senhor. Eu te adoro pela forma maravilhosa como tu tens nos amados. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu acordei hoje com isso no meu coração. A gente perde tanta oportunidade de adorar a Deus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje de uma forma bem rápida. O meu tema é Até que sejamos um. Até que sejamos um. Eu te convido a ler a Bíblia comigo. E vamos deixar que a palavra do Senhor entre em nosso coração. Vamos começar com João capítulo 17. Te convido a um passeio hoje pela Escritura Sagrada. João capítulo 17. A partir do versículo 20. Diz assim. Eu não rogo somente por estes. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? Para que todos... Tá, vou te dar uma... Eu acho que você gastou seu fôlego na adoração. Então não tem problema. Foi um motivo justo. Foi bem gasto. Então nós vamos fazer de novo. Te dar uma outra oportunidade para você declarar isso. Para que isso seja... Comece a entrar na sua mente. Vamos lá? Um, dois e... Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para que sejam um. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos ler mais um texto bem rapidinho. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. E outros para profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Em algumas versões mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pode repetir comigo essa frase. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito. A medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens. Que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. No qual todo o corpo bem ajustado. E ligado. Pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação. Em amor. Ok. Eu quero falar hoje sobre unidade. E quero pegar para falar sobre isso. Essa frase que o próprio Senhor Jesus disse. Na sua palavra. Até que todos sejam um. Ou até que sejamos um. Eu estava lendo sobre isso esses dias. E eu cheguei num relato muito triste. Nós somos hoje. E o relato e a conclusão é essa. Nós somos atualmente o grupo religioso mais dividido no mundo. Nós somos o top 1. E o top 2 está bem distante da gente. É só você olhar o tanto de igreja que tem. O tanto de denominação. Temos milhares de denominações. Ministérios. Cada um acreditando que a sua teologia ou metodologia é a certa, é a melhor, é a superior. E o pior de tudo isso, o mais triste, é que o nosso Salvador, que foi morto, crucificado, para por fim nossas discórdias, ele mesmo ordena, como nós lemos aqui, que sejamos unidos. E ele diz que o resultado dessa unidade é que nós traríamos um impacto sobre o mundo quando nós nos tornássemos um. Olha o que Jesus disse. O mundo seria impactado pela nossa unidade. O mundo seria tocado pela nossa unidade. O nosso papel como igreja não é criticar os nossos irmãos. Mas segundo a carta de Paulo ao Romanos, no capítulo 13, versículo 8, a dívida que nós temos é de amor. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então está claro que nós temos um papel para ser desenvolvido. E esse papel é amar. Mas infelizmente, o que a gente tem mais praticado é criticar. Isaías 66, versículos 1 e 2, o texto diz assim, olha, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Vai imaginando esse texto. Irmão, pinta esse quadro na sua mente agora. Enquanto eu leio, enquanto você lê, pinta esse quadro na sua mente agora. O céu é o meu trono. E a terra é o suporte dos meus pés. Então imagina, Deus assentado, esse céu que não tem limite. Isso é o trono de Deus. E essa terra que a gente olha e fala, que coisa maravilhosa, que coisa grande. É simplesmente o lugar onde Ele encosta os seus pés. Olha de quem nós estamos falando. E esse Deus diz, acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos, Deus está falando, criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, o falei. E o que Ele disse? Esse Deus que tem o céu como seu trono. E que tem a terra como o repouso, o local onde Ele coloca os seus pés para descansar. O que Ele diz? Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Ele está dizendo, nós, diretamente, que Ele vai abençoar aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que consideram a sua palavra. E nós acabamos de ler aqui, há poucos minutos, que Ele está falando que é a palavra dEle que está nos desafiando a viver em unidade. Presta atenção. Nós estamos gastando muito tempo, muito fôlego, muita energia em pedir a Deus que nos abençoe. Mas Deus está nos dando uma chave nessa manhã. Você quer ser abençoado? Observe a palavra dEle. Considere a palavra dEle. Trema. Tema a palavra do Senhor. Viva de acordo com aquilo que Ele disse. Que tal a gente começar a obedecer a palavra de Deus sem questionar? Será? Que tal a gente olhar para a palavra de Deus e falar assim, temos que amar os nossos inimigos e a gente não questionar, mas qual o inimigo que Ele está falando? E quando Ele diz assim, se bater aqui, vire para apanhar de cá. Não, mas espera aí, mas Jesus está falando isso e era de uma outra forma, no outro momento. Para, irmão. Você quer ser abençoado? Considere como verdade aquilo que a palavra de Deus registra. E está muito claro. A quem Deus abençoa? Os humildes que tremem diante de sua palavra. Aqueles que consideram a sua palavra. E eu quero trazer bem rapidamente para a nossa meditação aqui agora alguns textos bíblicos que abortam da palavra de Deus, que abordam o tema unidade. Todos muitos conhecidos, mas que passam desapercebidos. provérbios 6. A partir do versículo 16, diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que Ele considera detestáveis. Conta comigo. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se expressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e o sétimo, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Você quer ser abençoado? Considere o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele abomina, que Ele considera detestável aquele que semeia discórdia entre os irmãos. e eu fico pensando o seguinte, se o Espírito Santo precisou de instruir Salomão a escrever esse texto, inspirar Salomão a escrever esse texto, é porque ele sabia que isso era uma falha nossa. Era algo que a gente tinha que atentar. Vamos para a frente. Efésios capítulo 4. Agora um outro texto. A partir do versículo 1. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis. Mais uma vez. Considere a palavra do Senhor nesta manhã. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. E olha o que diz o versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Não. Aquele irmão não quer nem passar perto. Não quer nem cumprimentar. Ainda vira fazendo. Porque o nosso santo não bate no entanto. Então, o que está errado? O meu santo é o santo dos santos. Se não bate com o seu irmão, fique esperto. Toma juízo. Olha bem. Vou ler de novo. Versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Por quê? Que esse é o modelo que nós devemos seguir. Porque há um só corpo, um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Só há um Deus a quem servimos. E se nós servimos a esse Deus, não há por que a gente não ter esse nível de unidade que a Palavra de Deus prega. Mais um texto. Primeiro, Tessalonicenses 3, a partir do versículo 11. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve e que o Senhor faça crescer e transbordar, olha o que Paulo está dizendo, e isso aqui o Marco Aurélio falou semana passada. E que o Senhor, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Eu orei isso essa semana, irmãos. Porque domingo o pastor falou, nós temos que ler o livro de Tessalonicenses, as cartas de Tessalonicenses essa semana. e lendo, eu me deparei com esse texto e falei, Jesus, eu quero viver essa dimensão, o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Nós temos que ver um amor entre nós. Que as pessoas olham e falam assim, é reconhecível, é patente, é claro de se ver o amor que vocês vivem. E nós vamos ver daqui a pouquinho. tem que esforçar. Tem que esforçar. Versículo 13. E como resultado que Deus, nosso Pai, tome seu coração, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Nós sabemos que Cristo vai buscar uma igreja sem mancha, imaculada. Não é isso que diz o texto bíblico? Jesus não é um santo? Se o cabeça é santo, ele vai buscar uma igreja sem mancha. E uma igreja que não vive em inuidade não é uma igreja imaculada. Então, essa igreja não é a igreja que vai ser buscada pelo cabeça, pelo noivo. Não é. Eu estou dizendo isso porque nós temos que abrir os nossos olhos. abrir os nossos olhos para a qualidade de cristão que ele vai vir buscar. Outro texto, 1 João 4, a partir do versículo 10. Diz o texto, é nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, e quem pode questionar isso? A gente olha para a vida do Fenício da Vânia mais uma vez, o tanto que Deus tem amado vocês. Nós podemos olhar para a vida de muitos aqui e declarar assim, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma chance de erro, o tanto que Deus tem amado cada um de nós. Mas principalmente por isso, pelo fato, pelo filho, por ele ter enviado seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. E continua o versículo 11, certamente devemos amar uns aos outros. Esse Deus, porque ele nos amou, porque ele nos enviou seu filho, a palavra dele, que Isaías diz que a gente deve considerar em obedecer, ela diz, certamente devemos amar uns aos outros. irmãos, eu estou para te dizer que isso não é uma opção. Não tem um se quiser na frente. Não tem uma condição qualquer na frente. É o mandamento de Deus. Devemos amar uns aos outros. João 13, 34. E aí eu lembro como que o Senhor é bom com a nossa comunidade. o Neife, no dia do nosso aniversário, pastor Neife da Zona Sul, no dia do nosso aniversário, ele leu esse texto e ele diz assim, olha, eu lhes dou um novo mandamento. Pensa bem, a gente fica discutindo exatamente como aqueles fariseus lá da época de Jesus. A gente fica discutindo o que é isso, o que é certo, o que é errado, faço ou não faço, é bonito, é feio. Jesus, a palavra do Senhor ainda é viva hoje para nós. eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. É Jesus que está estabelecendo esse novo mandamento e ele está vivo e ele é real até hoje, que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos andar em unidade. Irmão, não está falando aqui para a gente amar aquele que ama a gente, não. Não. está falando aqui que é para amar porque lá na igreja vai ser muito bom naquele dia que ninguém mexer comigo, ninguém pisar no meu calo. Não. Não tem nenhuma condição imposta. Há uma ordem direta, clara. Um novo mandamento eu vos dou. Vocês têm que amar uns aos outros. A gente precisa de entrar nesse nível de unidade. Sabe por quê? existe uma relação clara da unidade com a salvação. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade, ele está falando lá dos pecados. Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria. Agora, presta atenção nos pecados que são elencados a seguir. Está falando aqui, de imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria. E na mesma linha coloca hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Cito alguns outros, depois termino o texto no versículo 21 falando, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Eu quero te dizer, considere a palavra de Deus nessa manhã. Trema diante da palavra de Deus nessa manhã. Aquele que pratica hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, não, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem te falar outra coisa que não seja isso, esquece. E quando eu estava sendo tocado por Deus sobre essa palavra, eu fiquei preocupado comigo. E eu comecei a pensar, tem alguém, qual é a minha reação, tem alguma pessoa que tem uma reação assim de inveja, ambição egoísta. Eu quero para mim tudo, não para ele, de hostilidade. Gente, nós não estamos querendo dizer, eu não estou querendo dizer nessa manhã que a gente não vai ter pontos de conflito assim, que nós vamos ver tudo como aquele presépiozinho, que tudo funciona tudo direitinho do mesmo jeito, porque tem uma... Não estou querendo dizer isso, não. Nós vamos ter opiniões diferentes e isso é saudável. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nada, seja as nossas opiniões diferentes, seja as nossas opiniões, as opiniões que concordamos, nada disso pode ter poder para semear a divisão entre nós. Isso não pode diminuir o meu amor por você nem o seu amor por mim. Se eu discordo de você em alguma coisa, eu tenho que orar ainda mais por você para que eu possa te compreender e te amar ainda mais. Deus nos desafia nessa manhã a darmos as mãos em cima dos muros, desse muro que é, de alguma forma, que nós pensamos diferente, mas dar as mãos acima desse muro e caminharmos juntos. A gente não pode achar que isso venha dividirmos. A gente não pode aceitar que isso venha atrapalhar a nossa caminhada cristã. Sabe por quê, irmãos? considere a palavra de Deus que diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É fácil a gente imaginar isso para aquele que tem impureza sexual, sensualidade, idolatria, feitiçaria, mas o texto não termina aí. O texto fala também daqueles que semeiam em dissensões, divisões. Isso é muito triste. eu quero trazer alguns pontos que nos levam a crer na importância e na imprescindibilidade da unidade da igreja. Primeiro, o mundo precisa da nossa unidade. e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nós lemos o texto de João 17. Vou ler de novo. João 17 a partir do reciclo 20. E João 17, vocês sabem o que é? Esse texto? isso é a oração que Jesus fez por nós. Pensa numa coisa, irmão. Jesus, o cara, o verdadeiro, nos seus últimos momentos aqui na terra, ele fez uma oração. É tão interessante porque, só abri um parênteses que é tão interessante porque, de vez em quando, o pastor, a gente está conversando, eu e o pastor por alguma coisa, aí eu falo de alguém, ele pega e fala assim, é fulano de tal, eu orei por ele. Eu falo, você orou por quê? Por qual motivo? Não, ele veio até mim e pediu para eu orar por isso. Aí eu penso assim, mas ele pediu para eu orar pela mesma coisa. Então, ele veio até mim, mas eu tinha que ir no Papa, né? Então, para nós, eu não estou falando, eu não estou, não é uma repreensão, eu estou só destacando uma cultura. Então, preste atenção, o Papa dos Papas, o pastor dos pastores, às vezes nós pedimos um para orar porque nós achamos que a oração dele é mais atendida do que uma outra oração de qualquer outro, não sei por qual motivo nós definimos isso, mas o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, o rei dos reis, ele orou por mim, ele orou por você e na oração que ele fez, ele diz assim, olha, eu não rogo, ele dizendo ao pai, pai, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, só faltou dizer seu nome, só faltou dizer o nosso nome aqui, Senhor, eu não estou orando só por esse que estão aqui agora, não, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, você crê em Jesus? Então seu nome está incluído nessa oração, você pode ler com cuidado, você vai ver escrito aqui, Sheila, está escrito Sheila aqui, olha o que diz mais, versículo 21, é muito bonito a gente imaginar isso, a vida de Jesus colocou meu nome nessa oração, meu Deus, que é importante agora, dá para baixar nossa bola, vem aqui, olha, para que todos sejam um, se ele estava orando, é porque ele sabia que a gente ia ter problema de relacionamentos, se isso foi objeto, matéria da sua intercessão, no seu último momento, é porque ele sabia que isso era algo importante, é porque ele sabia que nesse tempo eu e você, Sheila também, estaríamos precisando consertar ou atentar para a nossa oração, desculpa Sheila, só aproveitei seu nome, desculpa, não estou dizendo especificamente para você, eu vou ler de novo, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tua pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, com qual finalidade, aquela igreja é a igreja do amor e cuidado, aquela igreja, olha a finalidade, para que o mundo creia que tu me enviaste, olha a vinculação da unidade com a salvação, olha a vinculação, para que o mundo creia que tu me enviaste, nós temos várias frases nessa oração, que a gente precisa observar com atenção, eu vou até ler porque eu escrevi para não poder perder, primeiro, já disse, é Jesus quem está fazendo essa oração, Jesus, como diz lá em Colossenses, aquele em quem habita toda a plenitude de Deus, ele mesmo tem esse clamor pela unidade do corpo de Cristo, ele que orou por cada um de nós, falou, Senhor, estou orando para que o Marcos não seja enganado, e que ele não se dobre diante de qualquer oferta que possa trabalhar contra a unidade dele com o corpo, e assim comigo e com você, irmãos, sabe que as conversinhas que vêm falando um do outro, isso não acontece aqui não, estou falando porque está sendo gravado e alguém em algum lugar lá na França talvez vai escutar e vai, oh, aqui na igreja da França realmente acontece isso, aqui na igreja da França a gente tem as panelinhas, as preferências, aqui na igreja da França que nós temos essa questão de, não, aqui no projeto realmente não, mas vocês me dão licença para eu poder falar porque vai ver que alguém lá na França vai escutar e eles vão precisar, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que a salvação chegue àquele que está perdido, para que a palavra de Deus chegue naquele coração, sabe o que quer dizer? É importante, é necessário e é nossa obrigação pregar o Evangelho, mas isso vai ficar mais fácil ou vai ser mais facilitado quando nós aprendermos e nos esforçarmos para viver em unidade como igreja. Aí, não, mas aquela irmã, aquele irmão é muito metida, aquele irmão, aquele irmão, ele olha para mim só assim, vai lá e pega o nariz dele e abaixa. Ou levanta o seu, faça o que for preciso, mas entre no nível de unidade com esse irmão, com essa irmã, em nome de Jesus. Considere a palavra do Senhor nessa manhã para que você seja abençoado e resolva dar as mãos por cima daquilo que aparentemente nos separa para que a gente possa caminhar junto. Até o momento nós vamos chegar e falar, opa, acabou, não tem mais separação. Seja sincero, quando olhamos para algumas pessoas, conseguimos crer que isto algum dia, vou fazer de novo, peça, oh Jesus, tem algumas pessoas que nós olhamos e a gente fica imaginando, será que algum dia eu vou poder olhar para ele e dizer assim, sinceramente, que eu vou ser um com ele? Tem uns que a gente olha e fala assim, não tem jeito, ó, andar com A ou com sigma com B. Mas este é o problema, nós olhamos para as pessoas e nós queremos ver nas pessoas o que nós somos, nós queremos que elas pensem como nós, que elas gostem do mesmo sabor de pizza que nós gostamos, que elas torçam para o mesmo time de futebol, que elas gostam de escutar as mesmas canções que nós escutamos, não é assim, irmãos, que tal a gente começar a olhar para Jesus e ver Jesus refletindo nessas pessoas, aí a gente ama até um cruzeirense, consegue, consegue, te garanto que consegue, você consegue amar até um cruzeirense, viu Cris? Não é? Exatamente, não é Cris? E se Jesus está orando isso ao Pai, é porque isso é necessário para mim, para você. Outra coisa que ele diz, como tu, o Senhor está falando, como tu estás em mim e eu estou em ti, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele está orando, pedindo ao Pai, um nível de unidade entre a igreja e não vamos colocar isso em uma forma abstrata, colocar longe de nós, não, o que ele está dizendo é o seguinte, Pai, que o Marcos e o Geraldo vivem um nível de unidade, não é o que se assemelha ao que eu vivo com o Senhor. O Filho está dizendo para o Pai que a minha unidade com o Senhor seja o mesmo nível de unidade que eles vão ter. por isso que tem que me aguentar, cara. Está vendo? Outra frase de Jesus nesse texto que nós lemos, que eles estejam em nós. Presta atenção. Jesus está dizendo, orando ao Pai, para Kelly, para o Marcos, para cada um de nós lá naquele dia, mas já prospectando para esse dia que vivemos aqui. E parte da oração dele, ele diz assim, olha, que eles estejam em nós. Irmão, se isso não te afeta, eu não sei. Se isso não mexe com você, eu só posso dizer que há algo errado no seu coração. Você precisa te colocar isso diante de Deus. Ele está dizendo, como a gente pode minimizar a importância dessa unidade quando o próprio Senhor diz, como eu sou contigo, que eles sejam entre eles. Que eles estejam entre nós. Como que a gente pode ser dominado por qualquer espírito de rejeição se o Senhor está desejando que a gente tenha a mesma comunhão entre nós que ele tem com o Pai? Mas é uma das áreas, a rejeição é uma área que o inimigo mais atua. Eu quero ficar na margem porque eu não me enquadro. Ou, às vezes, eu vou colocá-lo na margem porque ele não se enquadra. nós estamos olhando para as pessoas e estamos tirando os olhos de Jesus. E outra frase de Jesus nessa oração, eu dei a eles a glória que tu me destes. Gente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que você tem, parece ter heresia isso, que ele deixou, colocou em nós a glória que o Pai colocou nele. Considere a palavra de Deus nessa manhã. Considere o texto bíblico, considere a escritura sagrada. E, por fim, o que eu quero destacar aqui nesse texto, ele diz o seguinte, que eles experimentem unidade perfeita. Jesus não é o pastor Sóstenes, não é o Marcos, não é uma doutrina da igreja, não é uma pessoa importante ou sem importância, é Jesus. O rei dos reis, o papa dos papas, o pastor dos pastores, o senhor dos senhores, o top 1 a quilômetros de distância, o top 2, se é que nem existe top 2, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está falando de uma unidade perfeita e é para hoje, é para aqui, é para agora, para que todo mundo possa ver quem ele é. Você consegue entender a importância disso? Esse é o plano de Deus, a nossa unidade é o plano de Deus para mostrar ao mundo quem ele realmente é. Vou repetir isso, irmão. a nossa unidade, a nossa vida em unidade é o plano de Deus para ele revelar para o mundo quem ele realmente é. Que coisa! Mas coloque uma cara, coloque um rosto, coloque um nome nessa frase. não deixe isso preso assim, solto assim, de qualquer jeito. Não pense assim em multidões. Ah, o mundo vai conhecer. Não, isso também é real. Mas pense agora no seu pai, talvez no seu pai, talvez na sua mãe, talvez no seu irmão, talvez no seu vizinho, talvez em algum amigo. imagine-os encontrando uma igreja tão unida que vivem essa verdade que isso seja tão real que eles percebam que Jesus é o que afirmou ser. Imagine você participar de uma comunidade onde o seu pai que não é cristão, a sua mãe, seu irmão, seu primo, alguém do seu relacionamento, um vizinho, qualquer pessoa, colega de faculdade, de trabalho, chegue neste lugar e por causa da unidade que esse lugar vive, eles possam entender quem é Cristo. Eles possam não apenas entender, mas reconhecer quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus. Imagine isso. Isso tem poder para acabar com qualquer barreira, para destruir qualquer sofisma, para libertar qualquer um de qualquer cativo, para libertar qualquer um de todo e qualquer prisão. Não há plano B na Escritura. O plano de Jesus é que eles sejam para que o mundo creia que tu me enviaste. Há um outro ponto. A unidade começa com um arrependimento. Começa com arrependimento. Arrependimento é uma mudança. É um retorno à origem. Nós já falamos sobre isso aqui. Não é um convencimento qualquer, mas é um retorno à origem. Aquilo que Deus estabeleceu. o que eu estou querendo dizer com arrependimento é, irmãos, não suponha que a divisão ou a discórdia é causada pelos outros. Tenha uma consciência de que você, eu, possa estar causando essa divisão, essa discórdia. é tempo da gente se arrepender. Todas as vezes que nós viramos o rosto para alguém da nossa comunidade, do nosso dia a dia aqui na igreja, a gente pode estar semeando um ponto de discórdia, pode estar afastando alguém, pode estar contribuindo para Satanás colocar mais mentira na vida dela ainda. É hora de nós fazermos a oração que o salmista faz no Salmo 139. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Faça essa oração com sinceridade nessa hora. Examina-me, Senhor. Prova-me e vê os meus pensamentos. Eu preciso me arrepender a respeito disso? Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. O salmista deixou registrada essa oração e você tem coragem de dizer isso para o Senhor. Senhor, eu estou aberto. Vem com o teu Espírito. Consulta o meu coração. Consulta a minha motivação, Senhor. Outra coisa da unidade, ela vem com maturidade. Maturidade não tem nada a ver com você ter a idade avançada do Geraldo. Nada disso. Tem muita gente velha que é imaturo. E tem muita gente nova na idade que é que é vive num nível de maturidade. Às vezes nós pensamos a fulano é um senhor, um ancião, ele é bastante maduro. Não. Às vezes não tem estrutura nenhuma. Efésios 4 é muito claro. Diz que Deus presenteou a igreja com os ministérios para que todos alcancemos a unidade da fé. A tarefa de todo líder, de todo discipulador, de todo pai, de toda mãe, de todo líder de céu, a tarefa de todos nós é conduzir as pessoas a essa maturidade. A gente não quer ninguém igual a nós. Nós queremos que sejam parecidos com Jesus. Filhos maduros parecidos com Jesus. Colossenses 1, 28, o texto diz assim, olha, portanto, proclamamos a Cristo advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. A unidade ela tem a ver com essa maturidade. Ela vem com essa maturidade. O que eu quero dizer é o seguinte, em outras palavras, para não ficar nenhuma dúvida, para você que está aqui hoje, para você que me ouve pela internet, para não ficar nenhuma dúvida. Essa questão de problema de relacionamento, isso é criancice. Isso é coisa de criança. E o pior que não é nem tudo coisa de criança, porque criança é o seguinte, você vai ver, e quando eu falar quem já foi pai ou quem ainda é pai de criança, eles brigam. Daí, cinco minutos, estão abraçados de novo. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, olha, nós não podemos brigar pelos nossos filhos, porque eles brigam, em cinco minutos eles estão abraçando, brincando de novo, e se nós brigarmos por causa dele, nós levamos um ano para resolver o nosso problema. E eles, em cinco minutos, já resolvem aquilo ali, já estão rindo, brincando, quer ir na casa do outro, quer dormir lá, quer dormir aqui. Então, a gente não pode ser como criança. E essa questão de relacionamento, isso é criancice. Virar o rosto um para o outro, isso é criancice. Isso é falta de maturidade, isso é uma prova que a gente está precisando de crescer diante de Deus, de amadurecer. Deus quer uma igreja madura e que mostra ao mundo um amor sobrenatural uns pelos outros, um amor que não é negociável. Nós aqui não vamos negociar o amor de Deus, não vamos vender a troca de qualquer coisa, se gostar de mim, eu gosto de você, não vamos fazer isso aqui. Aqui nós vamos proclamar, nós amamos incondicionalmente. mas não apronta não. Estou brincando, irmãos. Mas é verdade, nós precisamos de ter isso no nosso coração, vamos considerar a palavra de Deus, amar uns aos outros até que o mundo veja Jesus através do amor que nós temos entre nós. Vivermos essa unidade. Volto a ler mais uma vez João 13, 34. Por isso, agora, Jesus dizendo, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, amem uns aos outros, porque a unidade sobrevive é com amor. Na igreja, discordamos facilmente porque amamos superficialmente. Vou repetir para você guardar no seu coração. Na igreja, discordamos facilmente porque amamos superficialmente. O nosso amor é tão superficial que a gente é incapaz de imaginar o seguinte, irmão, está com alguma dificuldade. Ele não é assim. Ele não é desse jeito. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu vou procurar ajudá-la. A unidade requer luta, requer esforço, requer empenho. Afinal de contas, tolerar alguém como Geraldo não é fácil. E nem eu. Nem me tolerar também é fácil, Geraldo. Eu sei disso. Quando nos convertemos, não assinamos um contrato para uma vida fácil. outra coisa que a gente precisa entender. Para de pregar. Tomara que você não faça isso. Mas se você faz, para de pregar que depois que você promou incrédulo, falando assim, olha, depois que você converter, tudo vai melhorar. Você não vai ter mais problema nenhum. Para com isso. Ele vai te levar no PROCON porque isso é propaganda enganosa. Prega para ele o seguinte, você vai ter toda a dificuldade do mundo, você vai ter muitos problemas, mas não vai estar servindo aquele que venceu o mundo. Você vai ser todo tipo de aflição, mas aquele que é nosso Senhor é aquele que declara que ele venceu o mundo. E ele diz, renova o seu ânimo, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo e você é mais do que vencedor em mim. Vai ser perseguido? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas vai ser amado. Vai ser aceito. Vai ter a sua identidade restaurada. Vai ter os seus propósitos alinhados com o reino. Vai ter um propósito na vida. Presta atenção. Vai ter um propósito na vida. Mas essa unidade exige uma luta, um esforço. 1 Pedro 4, diz assim o texto, a partir do versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Requer investimento. Requer disposição. Requer um esforço. Requer uma ação. Considere a palavra de Deus. A unidade requer uma ação positiva, minha e sua, para que ela se torne realidade na nossa vida. Continua. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova em que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegraibis no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ixi, o pastor falou agora que a unidade tem a ver com participar das aflições de Cristo. Em certo ponto, pode ser assim. Mas creia e tenha no seu coração que a unidade precisa de um empenho seu. Você já viu aquela... Quando você está com algum dedo, com algum problema, você está com uma mão encravada, alguma coisa, você vai entrar no shopping, vem alguém... Você tem dez dedos. Ele acerta o que não devia acertar. Vai lá e pisa naquele. Você está no mercado, o menino vem brincando com o carrinho e bate naquele lugar, na canela, onde você machucou na semana passada, que está quase pronto, de repente ele bate com o carrinho. Mas tinha outra perna, tinha outro lado, ele bate ali onde não devia. É assim que funciona, irmãos. Isso vai criando casca na gente. isso vai fazer a gente ficar esperto. Mas alegraivos no fato de sermos provados, de sermos levados a amadurecer. alegraivos no fato de que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Você precisa de dar atenção para a unidade da igreja. E para a gente fechar, Efésios 5,18 fala, não vos embriagueis, confiem e tal. Tem uma frase que diz o seguinte, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está lá no versículo 19. Pessoas cheias do Espírito não permitirão que os conflitos as impeçam de cantar uns com os outros. Pessoas cheias do Espírito não permitirão que os conflitos porventura existentes seja o impedimento para que a gente venha cantar uns com os outros. Fomos criados para a unidade. Salvos para sermos unificados e passaremos a eternidade adorando a Jesus como corpo único. Vai chegar um dia, irmãos, que nada disso vai ter problema. A gente estará diante dele, adorando a ele. Mas enquanto não chega esse dia, nós vamos ensaiando. Vamos ensaiando ser esse corpo único. Vamos ensaiando a gente andar um com o outro, viver um com o outro, amar ao outro, se importar com o outro. E essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Coloquem de novo, ô Fernando, por favor, o nosso tema, até que todos sejamos um. Eu nem lembro como é que eu coloquei. É, até que sejamos um. Você está disposto a viver essa dimensão? Você quer isso para você? Diante de tudo que nós ouvimos, de tantos textos que nós lemos, sabendo que esse é o plano A de Deus para alcançar o mundo. Até que sejamos um. Você pode ficar em pé? E aí E aí